Vini debocha e fala do corpo de Rose. Hoje eu quero pedir para você que está assistindo, deixar um joinha e se inscrever no nosso canal. Vini mais uma vez passa dos limites. Ele que sempre está jogando seu veneno com palavras tóxicas, dessa vez fala do corpo de Rose. Ele fala para Thomas que tem certeza que Rose não vai bem na prova. Debochou de Rose dizendo que ela dorme no seu próprio corpo. Vini deu a entender que o corpo de Rose é uma cama. Vini disse que tem certeza que Rose irá mal na prova do fazendeiro pelo tamanho do seu corpo. Ele debochou dizendo que ela é muito grande. Inclusive nesse momento Vini faz um gesto como se estivesse pegando uma coisa muito grande. Dizendo que isso era o tamanho do corpo de Rose. Nesse exato momento Thomas que estava do seu lado ouvindo tudo. Deu muita risada, debochando, concordando com todas as palavras de Vini. Thomas disse que tem certeza também que Rose não vai bem nessa prova do fazendeiro. Que é 5% de Rose, 10% de Ingrid e 90% de Vini ser o novo fazendeiro da semana. Vini mais uma vez tentou rebaixar uma mulher no programa. Isso porque antes dessa conversa ele já tinha falado sobre Tatisaki. Dizendo que iria colocar ela no cavalo. Somente para ela ficar olhando os órgãos íntimos do cavalo. Agora dessa vez ele fala sobre o corpo de Rose. Como se ele fosse o mais perfeito e sempre diminuindo as mulheres. A realidade é que ninguém sabe como será a prova do fazendeiro. E pode contar com sorte e agilidade. Então pode ser que qualquer um dos três ganhe a prova de hoje. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam dessas falas de Vini. Falando sobre o corpo físico de Rose. Se gostou do vídeo se inscreva no nosso canal. E ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos que virão. E ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos que virão.